Você deveria falar francês nesse vídeo? É porque... Parlez, parlez! Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com uma novidade para vocês! Em novembro do ano passado a gente pensou em entrar em contato com dois canais para fazer a proposta de um projeto de livro viajante, certo? Certo! Escolhemos quem? Paulo, do Livraria em Casa e Iara, do Conto Encanto Pessoas maravilhosas que, enfim estão desde o início com a gente, né? Sim! A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de canal É assim, é próximo Nós somos os mais novinhos, mas tá ali, tá ali E aí eles prontamente aceitaram e a gente tá em contato desde novembro Escolhendo o livro, não sei o quê Vocês devem estar se perguntando por que a demora, né? A gente pensou e aí a gente decidiu mandar uns convites um pouco mais formais para eles por correio e a gente sabe que é aí que mora o problema, né? Sim! Escolhendo aquela coisa Demora, demora, demora Eles já receberam A gente mandou sem avisar nada, enfim E a gente já tava meio que sabendo que ia ser pra esse ano mesmo, né? Porque pro final do ano ia ficar uma correria Bom, então como é que vai funcionar? A gente estabeleceu uma ordem alfabética para envio dos livros Começando por mim, Norbi Que meu nome não começa com N, na verdade Começa com A Meu nome é Alisson Que vão enviar o livro para Carol Carol vai enviar o livro dela para Yara Yara vai enviar o livro dela para Paulo E Paulo vai enviar o seu livro para mim E assim sucessivamente até completarmos o ciclo Os livros que vão ser abordados no canal são Cordilheira, Mar da Tranquilidade, Os Dois Mundos de Astrid Jones e Livro do Cemitério Então, se você tem interesse em enviar algum desses livros Vai ter várias resenhas ao longo desses meses Durante esse primeiro semestre Então, a princípio, a ideia é que saia um vídeo por mês Sobre cada livro nos nossos canais No nosso canal, o Elefante Literário Consequentemente, como são duas pessoas Vão sair dois vídeos Cada um de nós vai ficar um mês com o livro recebido E está incumbido de fazer uma resenha Falando sobre ele E fazer alguns comentários no livro Escrevendo a grafite, colando post Fazendo algumas observações Para poder enviar para a próxima pessoa Ao final do projeto, como algumas pessoas já devem saber A pessoa recebe o livro que escolheu Com todos aqueles comentários feitos pelos amiguinhos Então, a gente está muito ansioso para que isso aconteça A gente quer muito ler esses livros E espero que seja bem proveitoso Porque é sempre bom, né? Ler alguma coisa com os comentários a mais Eu acho que cada um tem o seu critério Mas vai ser super interessante Porque os gostos são bem diferentes Vocês podem acompanhar nos canais dos meninos E inclusive a gente tem um gosto literário muito diferente Então vai ser muito massa da gente poder Sei lá Abrir a mente para novos gêneros e Novas experiências É, exatamente A ideia é basicamente essa Assim, não é uma coisa bem fechada Acho que ao longo dos meses A gente também vai poder mudar algumas coisinhas A gente vai vendo Como vai ser desenrolando Como vai ser desenrolando Como vai ser desenrolando as coisas E vocês também podem comentar Inclusive se vocês tiverem sugestões de nomes A gente está aceitando E a gente não deixou o nome Mas enfim Então é isso, pessoal Esse é um dos nossos projetos para 2016 Com os nossos queridos amigos Iara e Paula Esse foi o nosso aviso de novo projeto para 2016 Que esperamos ser concluído com sucesso É louvor Se você curtiu nosso vídeo Não deixe de dar aquele joinha aqui embaixo Seguir a gente em todas as redes sociais Assim como se inscrever no nosso canal E no canal dos meninos Que vão estar linkados aqui nos cards E no box de descrição Valeu! Valeu! Hoje Nós falamos em francês Ué! Isso é chupo! Hoje Nós vamos falar sobre um projeto O que você fez com os garçãos? O que você fez com os garçãos? Chante um... Conte? Meu Deus Meu Deus